Ele tem 31 anos, se chama Alex. A namorada, Suzana, de 42 anos, os dois moravam juntos com os parentes dela. A família, num determinado momento, vem pra mim por favor, estava num pátio. Era uma comemoração que acontecia, quando o casal começa a brigar. E a Suzana, a Suzana estava prestes a atacar pra matar o companheiro. Veja só. Testemunhas ainda serão ouvidas na delegacia sobre o assassinato de Alex Sandro Silveira, de 31 anos. Segundo o delegado, ele morava com a namorada, de 42 anos, e familiares dela, na mesma casa, no conjunto com a abcavalhada. O crime aconteceu enquanto a família comemorava o título do Grêmio, no pátio da residência. Houve um desentendimento entre o casal, sendo que a mulher utilizou uma faca e veio a golpear o companheiro no abdômen, o que levou ele a óbito. De acordo com o delegado, o casal teria passagens pela polícia. Alex até cumpriu pena por porte ilegal de arma em 2014. Segundo o depoimento de testemunhas, Suzana Pedroso dos Santos fugiu do local logo depois do crime e não entrou mais em contato com a família. Os parentes relataram que a relação dela com a vítima era bastante conturbada. A polícia não tem dúvidas de que Suzana foi a autora do crime, mas segue investigando o caso para esclarecer o que teria motivado a discussão e, por consequência, o assassinato de Alex Sandro. A polícia não tem dúvidas de que Suzana Pedroso dos Santos fugiu do local.